E tem algumas empresas que ainda são, como que eu posso dizer assim, tem projetos bons, mas ainda não pagam dividendos, vocês acabam entrando? Tem, eu acho que tem um componente do investimento, que é o que a gente chama de carteira de oportunidades. Então, a carteira de oportunidades são aquelas empresas que estão em bons setores, que você enxerga com bons olhos, você muitas vezes já conhece até essas empresas do passado, e elas estão num preço às vezes tão descontado, que você consegue aproveitar essa promoção que a Bolsa está te oferecendo, para num momento futuro, eventualmente, realizar e alimentar a sua carteira previdenciária, que é a carteira geradora de renda. Então, alguns projetos, eu estava falando da Rumo, por exemplo. A Rumo é uma empresa que se enquadra nessa característica. É uma empresa que atende boa parte dos critérios que a gente olha, mas ela está numa fase de investimento pesado. Que ela não vai pagar dividendos, ela vai reinvestir nela própria. Exatamente. E você, como acionista, conhecendo o controlador, que muitas vezes já tem um histórico de boa alocação de capital, como é o caso do Ometo na Cozã, você deveria ficar contente, que se ela está investindo no nível de retorno mais alto, é porque ela entende que ela vai conseguir gerar muito mais valor aportando nesses projetos versus distribuindo dividendos nesse momento. Mas é uma empresa que no futuro é bem provável que ela venha a ser uma boa pagadora de dividendos. Entendi. Felipe, e assim, em questão de small cap e as grandes empresas, as big cap, você tem preferência, sim ou não? Cara, eu não tenho, eu não tenho. Aliás, eu sou um grande fã de small cap, eu adoro small cap. Eu acho que a gente gosta como um todo de bons negócios, independente se ele é um grande negócio ou se ele é um negócio de médio porte ou de pequeno porte. A large cap versus a small cap, é claro que você tem características distintas. Muitas vezes você quer comprar uma small cap, você tem uma restrição de liquidez, você acaba mexendo no preço na hora de comprar ou de vender, ou você derruba na hora de vender, ou você levanta na hora de comprar. Você pode estar sujeito de uma forma mais intensa aos humores do mercado, porque qualquer sopro um pouquinho mais forte, o papel já vai ter uma volatilidade maior. Mas eu particularmente não ligo para isso. Eu acho que se você tem empresas de qualidade de pequeno porte, existem small caps muitas vezes que elas crescem de tamanho e passam a integrar a seleção brasileira depois. Então, cara, eu acho que você tem que ir atrás de bons negócios, com bons fundamentos, independente se é pequeno ou grande. O que eu acho que é um ponto que muita gente fala e muito gestor olha nesse momento, é que no momento que a gente está vivendo, que você tem tanta ação barata, o mercado caiu como um todo. Você tem large cap e você tem small cap barata. Tipicamente, você consegue comprar as blue chips ali, aquelas empresas do índice e tal, a preços tão convidativos, que você fala, pô, por que eu às vezes vou pagar um múltiplo parecido numa small cap? Sendo que até landar pode demorar muito, né? Porque geralmente... Não entra fluxo grande. Exatamente. Então, assim, eu acho que é a única ressalva que eu faço. Mas eu não me lembro de algum momento na minha vida que eu tenha deixado de comprar uma empresa pelo fato dela ser uma small cap, sabe? Eu acho que um bom negócio é um bom negócio, independente do tamanho dele. Se ele que mais de 13%, o cara que está entrando nos investimentos agora e fala, pô, eu quero meus 13% ali bruto, né? Ou eu vou me arriscar em ações que é meio incerto. Qual é a mensagem que você deixaria para essa pessoa? Bolsa de Valores morreu? Não? Pô, como que é? Puta, olha, eu vou deixar uma única mensagem, que é uma coisa que eu acho que você leva tempo para entender quando você é um investidor em ações. O melhor momento para você comprar participações em boas empresas é quando ninguém quer fazer isso. Então, a hora boa para você entrar na Bolsa ou para você aumentar a sua posição na Bolsa é quando todo mundo está falando que Bolsa é ruim, que Bolsa é arriscada, que a renda fixa é o porto seguro e etc. E o contrário também é verdadeiro. A hora para você ficar preocupado é a hora que você começa a ver todo mundo falar que a Bolsa é uma maravilha. Todo mundo está ganhando dinheiro com a Bolsa e tal. O cara flipa a ação no IPO e ganha dinheiro. É aquela velha máxima lá de que o cara está no bull market, né? E ele acha que ele é bom. Mas no fundo ele não é bom. Ele está simplesmente com o vento favorável. A hora que o vento mudar é aí que você vê quem está com a bunda de fora, né? Cara, eu postei isso hoje, inclusive, no meu Insta e eu estava vendo no Estadão de sábado. A gente terminou o primeiro semestre e saiu aquela famosa lista que sempre sai depois do semestre ou depois que termina o ano dos melhores e piores investimentos do semestre. O melhor investimento do semestre com 6,78% de rentabilidade CDB dos bancos médios. Segundo o melhor, Tesouro Selic, 5,58% de rendimento. Terceiro, CDB de banco grande, 4,9%. Bolsa e Bovespa estão lá embaixo com menos 5,99%. Então, o que acontece? A pessoa vê isso e ela pensa pô, eu vou fugir da Bolsa e vou para o ativo que está me gerando maior rendimento. Então, o que ela faz? Ela vende na baixa, vende na baixa e vai para a renda fixa. Aí, depois, eles vão soltar essa tabelinha de novo, lá na frente, o cara vai ver que o Ibovespa está em primeiro. Melhor rendimento do semestre. Aí, o que ele vai fazer? Depois que subiu, aí ele vai comprar. Ele compra na alta. E aí, aquele ciclo sem fim... Virtuoso, que ele só perde, né? Da perda permanente, exatamente. É, e é engraçado que a maioria das pessoas, hoje em dia, eu tenho certeza, quem está acompanhando a gente aqui já é investidor que ele já sabe investir. Ou, pelo menos, ele já tem a noção do que ele deve fazer. Mas a maioria que está aí fora, eles entram por motivos errados e utilizam estratégias erradas, né? Porque a partir do momento que você não tem uma estratégia nenhuma, qualquer investimento é para você, né? Igual, tem aquela velha frase, né? Pô, é se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho para você basta, né? É, eu não gosto de falar, assim, que tem a estratégia certa, que a nossa estratégia é a estratégia certa. Eu não acho que seja. A gente vê... Você vê especuladores, alguns, muito bem-sucedidos. Sim, com certeza. Historicamente, assim, apesar de serem poucos. Você tem outros grandes investidores que têm um perfil de investimento completamente diferente, os caras conseguem ter retorno. Sim, mas eles têm estratégia, né? Esses que a gente está falando aqui, não. Eles têm. A pior coisa que você pode fazer, na minha opinião, é acompanhar a manada. Está todo mundo vendendo, você vai lá e vende. Está todo mundo comprando, você vai lá e compra. Por quê? Porque se todo mundo soubesse o que fazer, todo mundo era bem-sucedido na Bolsa. E não é verdade. Se você fizer o que a maioria faz, você vai ter, na melhor das hipóteses, o mesmo resultado da maioria. E esse é um jogo que não é um jogo. Você não tem que ficar jogando. Não é um negócio de aposta. Sim. Então, é você ter aquela coragem, como a gente estava falando, de dobrar a sua posição numa empresa no momento que ela cai 50%. Pô, se você conhece ela, se você gosta dela, se ela paga um bom dividendo, chega um momento como esse, o que tipicamente acontece? O preço caiu muito mais rápido do que a geração de caixa dela ou o lucro dela. Então, pô, você está pagando mais barato por aquele real de dividendo que ela está gerando. Por que você não querer? É justamente nessa hora que você consegue construir o teu resultado de longo prazo. Quando a gente fala de yield on cost, pô, cara, parece até mentira em alguns casos. você pega algumas empresas, não que a gente seja gênio, mas, pô, teve alguns momentos que a gente comprou Taurus a R$2. E ela pagou R$1,62. A empresa pagou R$1,62 esse ano. Exatamente. Minha posição inteira de Taurus não está comprada a R$2, não é isso que eu quero dizer. Mas você foi montando a parte dos R$2 ali, né? Mas parte da posição está com yield on cost de 80%. que aí já vai pagar mais um pouquinho agora e já zerou. Exatamente. A ação já... Então, é isso que a gente tem que pensar. Você não tem que olhar o yield histórico recente, você não tem que olhar o retorno recente. Estava conversando outro dia com um amigo. Você sabe quanto que a Bolsa subiu em 2003 depois que o Lula se elegeu? Nossa, não faço nem ideia. Cara, a Bolsa subiu naquele ano 93%. Nossa, então naquele ano você ficou mais rico ainda. Não, eu não entendia nada de Bolsa naquele ano para perceber que era um bom momento. Mas... Para você ver como essas incertezas às vezes, você tem um ano de perda na Bolsa, você tem um ano seguinte de perda na Bolsa, mais um ano de perda. De repente, você dobra de posição, você dobra de patrimônio. E aí? O cara depois que dobrou ele vai olhar e vai falar pô, eu devia ter comprado. Pô, viu o pessoal lá falando. Então, na minha opinião, a hora que a gente está vivendo é um desses raros momentos que aparecem que você tem a oportunidade de comprar um dividendo barato. É aquele momento que no futuro o pessoal vai sentir saudade. E aí? E aí? E aí?